Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Jay Garros. Ora, como vocês sabem, aqui há um dia ou dois, a comemoração dos 10 anos ETS2. SES abre um evento, entre aspas, World of Trucks, para comemorar esta data. Ora bem, este evento jurou alguma confusão na comunidade, porque é um evento que, infelizmente, não está assinalado. Outra coisa que eu também posso avançar é, não sei se é compatível com o 1.46. Pronto, neste momento eu estou num perfil 1.46, o Open Beta. Mas, tal e qual, como aparece aqui, vai-vos aparecer na versão 1.45, ou seja, aqui em cima não temos qualquer sinalização de evento. O que provocou um pouco de confusão na comunidade. Falha ou não da ETS2, a verdade é que provoca confusão devido a não estar assinalado, e muita gente não sabe muito bem se o evento está ativo no perfil ou não. Bem, aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é que eu fiz o evento não 1.45, não está assinalado, como já vos mostrei. A única coisa que vocês têm que fazer, sem qualquer tipo de distância mínima ou máxima, sem qualquer tipo de carga obrigatória, é agarrarem num reboque a contrato ou uma carga com o vosso reboque próprio, num perfil conectado ao Board of Trucks, ou seja, no contrato externo ou no mercado externo. Fazerem essa carga, mais uma vez, sem qualquer distância mínima ou máxima requerida. Completarem essa carga e irem ao vosso perfil Board of Trucks. Levantarem o vosso prémio, que é este que está à vossa vista no ecrã. Ou seja, esta skin disponível para todos os caminhões, e uma skin, igualmente a combinar, para os reboques DSS, apenas os fechados, ou seja, lonas, frigoríficos, furgões. Mais nenhum reboque contém esta skin, incluindo DLCs. Também não está incluída esta skin. Ora, vou retirar pelo menos versão do jogo 1.45, sem qualquer distância mínima ou máxima obrigatória, mercado externo ou cargas externas, o vosso próprio reboque ou, neste caso, a reboque a contrato, fazer uma carga com o vosso perfil conectado ao Board of Trucks. Vou-vos passar aqui só, também, a mostrar um pouco a skin, um pouco mais ao vivo. Pronto, já sabem que a qualidade é a DSS. A skin para o conjunto de veículo, cá está. Ora, para o caminhão e para o reboque. Eu também vou pôr aqui em câmera zero, é mais fácil de mostrar-vos a skin em si. E, pronto, ora, para o caminhão, qualquer caminhão da DSS e para o reboque. Cá está. Volto a repetir todos os caminhões da DSS e os reboques da DSS, furgões, lonas e frigoríficos. Incluindo, também, os walking floor. Ou seja, todos os que são de caixa fechada. Não existe nos basculantes, externas, etc. por aí fora. E, também, não existe em reboques da DLC. É este o prémio da DSS para este evento. A DSS já pôs um teaser, penso eu, de um futuro evento World of Trucks, para o Halloween. Penso eu que seja isso. Também não quero estar aqui a dizer as neiras. Mas, penso que sim. Pelo teaser, penso que sim. Por isso, esperem por notícias brevemente. Ou, até, por qualquer tipo de atualização que saia. Vamos voltar, nos encontrar por aqui. Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Boa evento. Fiquem bem. Que eu fui. Boa noite.